Talvez uma consciência, cada vez mais sinto que é preciso ter consciência das coisas de nós, das pessoas, do que nos rodeia, do contexto, dos lugares. Porque é com a consciência que depois vêm muitas coisas que são preciosas e que devem estar em primeiro lugar. O que para mim está em primeiro lugar está a fome. Está a fome de comer o mundo. Está a fome de comer. Obrigado.